Solicite já o trade na sua corretora Fala pessoal bem-vindo a mais um vídeo no canal eu sou o Eder Santos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estratégia com três médias não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar esse vídeo e deixar o seu like dito isso bora para o vídeo fala pessoal no vídeo de hoje vou ensinar você como montar uma estratégia operacional aqui no gráfico do dólar utilizando uma média aliás três médias exponenciais tá 50 100 150 períodos primeira coisa que a gente vai fazer é inserir a média no gráfico para isso nós temos dois caminhos o primeiro caminho é clicar aqui no botão indicadores e aí você vem média média móvel vamos colocar aqui já 150 e ok o segundo caminho você clica com o botão direito vem em novo indicador média móvel média móvel e aqui você seleciona sem períodos exponencial e ok nessa que a gente não colocou exponencial simples vão colocar que é exponencial e ok e aí eu vou inserir mais uma queda 50 quando você vai utilizar vários indicadores ou vários objetos que é o mesmo você pode utilizar o atalho no seu teclado control c control v perceba que aqui eu tenho uma média de 150 uma média de 100 uma média de 100 nós vamos clicar duas vezes aqui e a gente vai alterar aqui para 50 ela tá exponencial e ok então lá tem três médias vou mudar a cor agora tá essa aqui a média de 150 a gente vai colocar ela preta vou aumentar a espessura aqui para três exponencial ok essa aqui aqui a gente vai utilizar a gente vai utilizar ela vermelha exponencial também vou pôr três aqui ok e essa aqui a gente vai deixar nesse mesmo tom colocar três a 50 tá bom perfeito nós já temos aqui as três médias agora o que que se baseia essa estratégia essa estratégia se baseia em movimentos de retorno na média e impulsão que nada mais é do que o nosso correção nas médias né não perceba aqui o preço longe da média ele retorna aqui na média preço longe da média retorna na média longe da média retorna na média então a gente vai tentar encontrar estratégias imagina que isso aqui são as médias tá e aqui a gente a gente tem o preço subindo ele sai da média quando ele volta na média a gente vai tentar encontrar uma operação de compra nesse caso aqui para pegar esse movimento de subida e a venda a mesma coisa então o preço ele vai longe da média quando ele volta na média a gente vai tentar encontrar uma operação por aqui para pegar esse movimento de continuidade então vamos ao que interessa eu tô utilizando aqui o gráfico do dólar gráfico de dois minutos você pode utilizar o gráfico de um minuto de cinco minutos então depende do como você vai se adaptar aí tá vou utilizar o gráfico de dois minutos para ficar mais simples explicar para você então me encontrar aqui uma operação de compra não perceba aqui como eu falei o preço ele puxa mais um pouquinho aqui ó a gente pega aqui o início do dia o gap de abertura que a gente tem um gap de abertura então abre o pregão longe da média perceba como ele está longe da média retorna na média tá então nós temos a média de 50 e temos a média de 50 temos a média de 100 e de 150 o nosso objetivo é o toque na média de 100 que a média do meio tá é vermelha a de 50 serve como uma orientação a de 100 é o nosso objetivo e se ele tocar a preta a gente não faz nada tá porque porque a gente pode ter uma reversão de tendência então o que que eu espero espero o toque na média de 100 períodos que a vermelha quando ele retorna na média de 50 e ele fecha acima da média de 50 é o nosso gatilho de entrada tá bom nosso gatilho de entrada sempre quando ele toca na média do meio a média de 100 retorna de 50 e fecha acima da de 50 fechou acima da de 50 a gente tem um gatilho de entrada o estoque pode ser este ou pode ser este tá aí fica a seu critério mas é como assim seu risco retorno tá se você tem um manejo de risco uma gestão de risco que te permite ter um stop mais longo Ok se você não tem então a gente tem o primeiro fundo aqui tá bom e aí você pode utilizar como gatilhos de saída resistência para esse anterior você pode utilizar também aqui um risco retorno de dois para um você vem aqui coloca o número dois mas o que pode utilizar aqui um risco retorno de dois para um então aqui a gente tem o ponto de entrada nós temos aqui o ponto de entrada tem o estoque prejuízo um para um dois para um tá você pode utilizar nesse formato também é vamos ver se a gente encontra aqui agora operação para venda acho pouco difícil mas a gente pode encontrar cruzou que as médias juntas não faz nada tá média junta não tem o que fazer o movimento sempre é esse tal movimento sempre esse olha só aqui preço não tem direcionamento as médias estão cruzando não tem uma direcionamento começou a andar então quando ele começa a andar as médias começam a abrir é esse o gatilho que a gente procura começou a abrir o preço vai longe da média aí a gente precisa esperar o retorno na média para pegar o movimento de novo subindo tá bom não é só tocar na média vermelha e não é qualquer toque é sempre um impulso e aí ele retorna na média vermelha da nossa o nosso gatilho de entrada ver se a gente encontra na venda aqui e a gente não tem olha só aqui ó movimento que não 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 deu certo e eu vou explicar porque para ficar mais mais fácil você entender deixa eu apagar essa linha aqui que não adianta só explicar quando vai funcionar né então o ponto é precisa tocar na média vermelha e fechar abaixo da de 50 100 50 150 tá bom deixa eu colocar aqui ó 150 e aí aqui eu tenho a média de 100 e aqui tem a média de 50 então o que que é o o meus triggers os meus gatilhos primeiro toque na média de 100 aconteceu aqui segundo gatilho precisa fechar abaixo da média de 50 não fechou abaixo da média de 50 em nenhum momento tá isso é sombra não é fechamento não fechou abaixo da média de 50 em nenhum momento então não tem entrada e o outro ponto é tocou lá na média 150 a última defesa tocou na média de 150 então não tem gatilho de entrada em nenhum momento teve gatilho de entrada de venda tá como o dólar tá só subindo a gente não encontra aqui uma oportunidade de de operação de venda a gente vem mais para baixo aqui mais para trás ó que a gente nós temos ó aqui rompe a média de 50 veio na média de 100 né e aí que eu preciso fazer fechamento abaixo da média de 50 que é esta velinha aqui marco a mínima da vela gatilho de entrada stop em cima do topo anterior aqui tá e aí você pode utilizar um para um suporte resistência entre outros uma ressalva muito importante não coloque essa operação este operacional em conta real de imediato faça testes pelo menos sem operações para você ver se você entendeu se faz sentido para você utiliza o simulador do trite para você treinar e ficar eficiente nesse modelo de operação combinado bem legal mesmo mas se você ficou com alguma dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar esse vídeo e deixar o seu like vejo você no próximo vídeo solicite já o trite na sua corretora